O quadro Doutor Responde de hoje fala sobre próstata. Recebemos o médico urologista Celso Tchá para esclarecer as suas dúvidas. Doutor Celso, agora chegou a hora de responder os nossos telespectadores, as pessoas que têm algumas dúvidas em relação à saúde e diz que está bombando o WhatsApp. Vamos saber quem participa? A Isabel. Olha lá, meu pai teve câncer de próstata há 5 anos. Ele fez o procedimento cirúrgico, mas hoje descobriu que não seria necessária cirurgia. Qual o critério para definir se o paciente precisa mesmo de medidas mais evasivas? É a pergunta da Isabel. A Isabel deve estar falando em relação aos pacientes que podem acompanhar apenas o câncer de próstata, que são aqueles pacientes que têm baixo risco de desenvolver esse câncer. Ou seja, é feito o diagnóstico do câncer de próstata, porém é considerado como um câncer de baixo risco de progressão. Eles podem ser acompanhados, mas existem alguns critérios que são vistos dentro do consultório para que esse paciente seja acompanhado. Interessante. Além da Isabel, quem manda a mensagem, vamos saber. Djalma, tem outro tipo de exame de próstata fora o TOC e o PSA? Sim. Existe o ultrassom, que pode ser feito por via abdominal, e também o ultrassom transretal, além da ressonância magnética. Mas esses são alguns exames disponíveis para nós avaliarmos a próstata do paciente em relação a tamanho. A ressonância magnética já está um passo à frente para a classificação do câncer de próstata, mas ainda não é liberado o seu uso para fazer o rastreamento. Tá certo, olha só. Então, além da pergunta do Djalma, quem também participa aqui do Balanço Geral, a Lena, com o ultrassom da próstata é possível detectar alguma anormalidade? Você já respondeu aqui em relação a essa situação? Vamos passar aqui a da Ângela, a partir de qual idade deve ser feito o exame? Esse câncer pode ser genético? É sempre bom repetir. Vamos supor, meu pai teve câncer de próstata. Ah, lembrei que o meu avô também teve. Isso quer dizer que eu também posso? E a partir de qual idade deve ser feito o exame, doutor? Em relação à idade, a Sociedade Brasileira de Urologia recomenda que se faça a partir dos 50 anos de idade para os pacientes que não têm alto risco. Ou seja, os pacientes que têm alto risco de desenvolver câncer de próstata, que são os de etnia negra, e pacientes que têm familiares de primeiro grau já diagnosticado câncer de próstata, ou seja, um pai ou um irmão, façam esse rastreamento a partir dos 45 anos. Pode ser genético, então? Pode ser genético. Interessante. Obrigado, Ângela. Além da Ângela, o Luciano tem os 64 anos e faço exames anualmente. Preciso reduzir este tempo? É uma pergunta interessante. A gente sempre vem martelando que se faça anualmente. Mas, hoje em dia, se vê a doença da próstata, do câncer de próstata, que cada paciente tem que ser individualizado. No caso aqui do Luciano, com 64 anos, se ele tem algumas variáveis, por exemplo, um PSA estável, que não se eleva em um curto período de tempo, ele pode, sim, espaçar esse rastreamento para cada dois anos. Isso é importante. Daí, faz pelo exame de sangue. Se tiver alguma alteração, aí é bom continuar essa intensificação da análise anualmente no caso. Isso, exatamente. Certo. Obrigado, Luciano. Quem também manda mensagem é o Paulo. Fiz o exame de próstata em junho e até agora não fui chamado para consulta com o especialista. Enquanto eu espero, como posso proceder sem me preocupar? Até porque não sabe o resultado, né, doutor? Bom, aqui ele disse que fez o exame da próstata, mas... Só quem faz é um especialista, não é verdade? É, mas... Mas será que é o de sangue? É, isso que eu não entendi. E aí, no Sistema Único de Saúde, a demanda reprimida? Explique certinho para a gente, até porque quando se trata de uma questão governamental, de demanda reprimida, de fila de espera, aí o doutor até não consegue responder. Mas vamos supor, são os cuidados que o homem deve ter, né? Buscar orientação médica, talvez, ir lá no controle do município para saber o porquê dessa demora, buscar o atendimento, tá certo? Ou ir na unidade básica de saúde e também você buscar orientação. Obrigado. O Carlos, quais são os primeiros sintomas da doença? Pergunto isso, pois tenho 45 anos e nunca fiz o exame. Ah, Carlos, como eu disse no início do programa, o câncer de próstata, ele normalmente não dá os sintomas, né? Por isso que a gente recomenda o rastreamento. Quando o câncer de próstata começa a dar sintomas, ele já, muito provavelmente, já é um câncer metastático, ou seja, já pode ter invadido a estrutura óssea do paciente, pode começar já a fechar o canal urinário, e o paciente começa a ter dor em região de estrutura pélvica, até há casos em que a urina pode vir com sangue. E a questão da próstata inchada? Eu tenho um colega de trabalho que falou para mim, estava com uma queimação, um cômodo aqui, fui, fiz o exame, né? E aí foi detectado que ele estava com a próstata inchada. Aí é sintomático? Sente alguma coisa, doutor? Sim. Aí, nesses casos, são mais comuns de sentir os sintomas, né? Que a próstata inchada é hiperplasia benigna da próstata. Não é câncer? Não é câncer. Isso todos nós, homens, vamos ter ao longo do tempo. Alguns com mais sintomas ou menos sintomas. E o tamanho da próstata não é determinante da quantidade de sintomas que vai ter. Mas o paciente pode começar a ter retenção urinária, dor para urinar, pode ter aumento da frequência em que urina durante a noite. Isso são sintomas do aumento benigno da próstata. É isso aí. Daqui a pouquinho o doutor está de volta com mais respostas aqui no quadro O Doutor Responde desse sábado e você pode tirar as suas dúvidas, fazer as suas perguntas em relação à saúde do homem.